E olha só, um torcedor do 15 de Jaú encerrou o ciclo de radioterapia de uma maneira especial. Após 39 sessões, ele teve alta e estampou esse momento importante na camisa do time do coração. A nossa equipe fez uma surpresa para ele, que você vê agora. Ele é fanático por esportes. O futebol é a grande paixão. Eu adoro futebol. Futebol é paixão nacional. Eu amo futebol. Foi na modalidade que o João Antônio se inspirou para lutar e manter a esperança da vida. Cada dia é uma vitória. É como se eu estivesse fazendo um gol por dia. Aos 55 anos, o seu João Antônio enfrentou o maior desafio. Em julho de 2019, ele foi diagnosticado com câncer na laringe. Aqui no hospital foram 39 sessões de radioterapia e mais 5 de quimioterapia. Um desafio que ele venceu. Foram meses de tratamento. Dias difíceis, mas para esse torcedor do Palmeiras, vencer a doença era a única opção. Aliás, palmeirense por escolha e 15 anos de coração. Quando eu era criança, por morar em Barra Bonita, o primeiro jogo que não tinha um profissional que eu vi foi do 15. Então aquela imagem fica para criança. E eu tenho 15 no coração até hoje. A alta médica chegou no último dia de janeiro. Motivo para comemorar e agradecer. E olha que o agradecimento veio de forma inusitada. Pensei, como eu faço? Aí eu pensei, eu tinha uma camisa do 15. Eu adoro o 15. Falei, eu vou... Eu vou estampar nessa camisa o nome da máquina que eu estou fazendo o tratamento e o número de sessões. São 39. No que eu me baseei. Eu já falei isso aí várias vezes. Um jogador que não está num time de futebol, ele completa, vamos exemplificar, 200, 100 partidas. Nesse dia ele pega e faz uma camiseta. Comemorando a centésima partida que eu imaginei. Ele está atingindo a meta dele. Então minha meta era fazer 39 sessões de radioterapia e eu consegui. Foi nisso que eu me baseei. A camisa ficou bonita. Chamou a atenção. E falando dela, João Antônio se lembra dos amigos que fez no hospital, que já tem saudades. Eu estou um pouco triste, porque eu não vou vir mais no hospital diariamente. Eu vim de segunda a sexta, pelas amizades que eu fiz, entendeu? Para amenizar essa saudade, nós preparamos uma surpresa para o seu João. Reunimos colaboradores que o atenderam. Jogadores do 15 de Jaú e o ex-jogador Marola. Todos reunidos, é hora da surpresa. Vamos caminhar um pouquinho aqui para a gente conversar. Quem sabe, tem uma surpresa ali no final do corredor. Vamos lá. Surpresa é sempre bom. É bom. Surpresa é bom. Como se estivesse entrando em campo para uma grande final, a emoção toma conta do João Antônio. A gente fica contente com a cura do senhor. E pode ter certeza que todo o pessoal aqui, nós estaremos na retaguarda. Quando o senhor precisar, estaremos aqui de coração aberto. Surpresa, cara. Demais, demais. Isso aí, é o que eu falei para você, não dá para explicar em palavras o que esse pessoal faz. Obrigado. 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 Obrigado.